Pra você só o bem, porque te quero bem Do meu lado você vem Eu vou te amar, esperei, alcancei Meu sonho conquistei, sua boca beijei Quero sempre beijar Copo de vinho lotado no quarto Seu corpo no meu e maneva no rádio Eu te faço um carinho Um beijo molhado, a chuva que presencia Nossos corpos tocados Beijo sua boca e tiro sua roupa Mas que delícia, mas essa mulher é louca Embaixo do cobertor, a gente se amou E nosso amor apenas começou Eu vou dormir feliz com você do meu lado Sonho muito bem, acordo beijado Café da manhã, nessa ocasião Você me dá paixão e eu te fiz esse som Pra lembrar que o meu bom dia é sempre seu Vou falar que o meu amor é metade do seu E te amar, vezes mil do que você me ama E o nosso amor pega fogo Pra lembrar que o meu bom dia é sempre seu Vou falar que o meu amor é metade do seu E te amar, vezes mil do que você me ama E o nosso amor pega fogo Pra lembrar que o meu bom dia é sempre seu Vou falar que o meu amor é metade do seu E te amar, vezes mil do que você me ama E o nosso amor pega fogo Copo de vinho, copo de vinho lotado no quarto Seu corpo no meu, emmaneva no rádio Te faço carinho, beijo molhado A chuva que presencia nossos corpos tocados É o valente produção de novo pra lembrar Que o meu bom dia é sempre seu Vou falar que o meu amor é metade do seu E te amar, vezes mil do que você me ama E o nosso amor pega fogo E o nosso amor pega fogo pra lembrar Que o meu bom dia é sempre seu Vou falar que o meu amor é metade do seu E te amar, vezes mil do que você me ama E o nosso amor pega fogo na cama Aí vem você e diz que me ama Nosso amor pega fogo na cama Vem você e diz que me ama Pra lembrar Caralho